Fala aí galera, aqui é o Ramon Rodrigues e esse é mais um making of do Sonora 2.0 de número 4. Vem entrando com a gente porque teve gravação externa na Portela. Sou de madureira, a casa da mesa da poeira, pra essa festa maneira meu bem me chamou, a tempo até a hora dos sambas de novo. Oh meu Deus, oh... Nosso programa invadiu as eliminatórias dos sambas em enredo que ocorrem até outubro na Azul e Branca, pra escolher qual a letra que vai estar na boca dos componentes da escola na Sapucaí em 2016. Nossa equipe entrevistou compositores, baloartes da escola e o intérprete Vantui. Até a tia Surica falou com a gente, tá? É, mas pra saber como foram essas entrevistas, você tem que ficar ligado no nosso Facebook e no nosso Youtube. O programa completo tá quase pronto. E aí, o que você veio fazer aqui hoje? É? E você tem um blog? E você tem um canal? Eu tenho um canal. Ah, é? Eu não acho. Aham. Entendi. E quanto ano você tem? Oito anos? Você é mais novo que minha irmã? Que legal! E a portela entre o coração? É. Ai, que bom. Parabéns, tá? Que você continue com o seu sonho. Já é a segunda vez que a gente faz gravação externa e nas duas vezes teve algo a ver com o carnaval. Tomara que o carnaval dê sorte pra gente, né? Sempre. Aí a experiência que a gente ganha é de que a gente vai pra rua com uma intenção, um roteiro, e na hora nada daquilo pode dar certo. No nosso caso, foi até melhor que o esperado e vocês com certeza vão amar tudo. Enquanto a gente espera, é melhor a gente cair no samba, né? Já que a gente tá numa quadra de uma escola de samba. Agora é hora de cair no samba! A lava dá um tom pra polêmia Vem a dor A nave da emoção nos contagia Lá vem o trem chegando com o corpo no samba Lá vai de ovo pra tudo que só tem gente bamba Tão bela Orgulhosamente a portela Vem cantar em seu louvor Central do meu Brasil inteiro Morada do revento Sou canhoga, sou de madureira